E eu vivi coisas lindas, assim, tipo, Baby do Brasil, que eu vi, né? Baby Consuelo, pequena, no trio elétrico. Vi encontros de trios com Caetano Veloso. Vi Moraes cantar em cima do trio vários anos, que eu ia escondida, porque hoje eu já era de menores. Só pode ir com 12 anos no trio. Aí todo ano eu tinha que pedir autorização. Só que tinha um horário. Depois de 20 horas, 18 horas, não podia. Então eu ia escondido, a bafa. Minha mãe, você vai pra casa dormir? Eu não vou pra casa. Eu ficava dormindo em cima do trio. Mas eu queria ir pro encontro de trios. Eu queria viver aquilo ali. Então, assim, eu vi coisas lindas. Luiz Caldas. Vi muita coisa massa que eu vivia, assim. Fala, pessoal. Estamos aqui com mais um TagCast. Eu e meu parceiro, o Léo Santos, tá lindo. Hoje é azul, viu? Gostei. Hoje a gente ornou, assim, mais ou menos. É, branco combina com tudo, né? Quando eu digo ornar, gente, não é ornar a cor igual, não. É que o tom, né? É um negócio, assim, muito lindo. Eu mesmo não gosto de vermelho e verde. Eu acho que não combina. Sim, aí casou, né? Combinou, tá ok. Mas o assunto não é esse. O assunto é outro, como diz o Léo. Estamos aqui hoje com uma pessoa que canta pra caramba. Desde pequenininha. Fica para os íntimos, né? Com dois filhos lindos. E que cantou, inclusive, pequenininha com Mara Maravilha. Sabe quem é? Aquela que criou tretas com Xuxa. Show da Maravilha. Olha, você já vem, Dani. Já com mal. Com vocês estamos aqui. Viviane Trípode. Ai, obrigada, Liliane, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Estou aqui acompanhando. Muito legal. Estou super aqui ansiosa. Afim de bater um papo com vocês. Estou ansiosa, mas calma. Primeiro, o pessoal já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal. Comenta lá na página. Segue a gente nas redes sociais, né? Dá aquela força para incentivar a gente, né? E também mais um recadinho. Obrigado, Red Burger. Nosso patrocinador. Nosso parceiro aqui, oficial. Muito obrigado por mais uma... Daqui a pouco eu vou abrir ali. Manda umas coisinhas delícias para a gente. Priscila, real. Hoje vai ter comida durante o podcast. Vai ter mordida. Vai ter mordida. Porque às vezes a gente fica aqui empolgado. Você já viu no episódio aí, né? Daqui a pouco eu não jantei hoje. Coisa boa. Mas enfim, daqui a pouco eu vou abrir o Red. Mas vamos começar. Vamos. Dani falou aí de... Ah, começou a cantar no início. Já criança. Falou de show da Maravilha. Gente que não sabe o que é Mara Maravilha. Mara Maravilha tinha um programa, né? Há um tempo atrás. Apresentadora. Apresentadora. Ela já saiu daqui. Ela é baiana, né? Saiu daqui no programa que ela tinha em Salvador. Não foi da minha época. Eu peguei ela já lá em São Paulo, no show Maravilha. É, e tal. E aí, lá nesse programa você se apresentou já na infância. Então você começou a cantar criança. Comecei muito nova, com sete anos. Na verdade, eu já estava na atmosfera do trio elétrico, porque meu pai já era carnavalesco. Sim. Então eu cresci. Alberto. É, Alberto. Pode ir, é. Gente, eu estou encantada com a voz. Ela está falando assim, com a voz assim. Dá vontade de ficar ouvindo ela falando, falando. Vai, vai. E aí, eu comecei já crescendo, vendo aquela galera toda, cantores e daquela atmosfera. E eu me lembro que eu ficava imitando, pegava o microfone quebrado. E aí ficava, botava uma bancadazinha e ficava dublando os cantores. E aí até um belo dia, uma véspera de carnaval, eu cheguei para o meu pai e falei, eu queria cantar no trio. Eu tinha sete anos. Meu Deus, que massa. Aí eu falei, ele está no trio. Eu falei, é, deixa eu cantar. Você bota tanto cantor lá em cima, deixa eu cantar. Ele, tá bom, vai ensaiar então com a banda, uma música. E aí você canta no trio, beleza, beleza. Quando eu cheguei no estúdio, eu fiquei ensaiando com a mão assim, com vergonha da banda. Tipo, me escondendo. Ai, meu Deus. Vai que ir, vai para lugar nenhum isso aí. Aí chegou o carnaval, estava Edu Casanova cantando. No Relógio de São Pedro, na época era Simone Moreno e ele, da banda Novos Bárbaros. Sim. Inclusive, o Tripodão está completando 50 anos de trio elétrico. Show de bola. Eu já nasci naquela bagunça, não tinha como desviar daquilo. Aí eu encostei em Edu Casanova, fui encostando, encostando, tomei o microfone e aí cantei, a terra tremeu. Na época foi um burburinho, porque não existia criança no Carnaval de Salvador, não tinha assim. Aí no outro dia, a Rede Bahia, a TV Bahia na época, né? Café da Manhã, não sei o quê. E aí, logo, quando eu fiz oito anos, eu gravei meu primeiro LP, que não é da época da galera aqui. O LP é o vinil, o famoso vinil. E foi uma música chamada Alibaba e os 40 Ladrões. Aí eu comecei a fazer televisão aqui, as televisões locais, que tinha TV Itapuã, Rádio Escuta, tinha Geisa e Pathy Fofoletti, não sei se você lembra de Pathy. Ficou apresentadora na época também. E aí começou. E seu pai, quando você pegou o microfone naquele momento, assim, deve ter morrido de orgulho, hein? Ele sempre te influenciou, sempre... É, ele sempre me funcionou. Foi um cara, assim, que você quer isso mesmo? Porque na época foi, assim, aquela coisa, ai, será que Tri pode estar botando... Existia até esse boato, que meu pai tinha forçado, me forçava a cantar. Vocês já viram criança fazer alguma coisa forçada? Não faz. E se o pai quer, ainda não faz de pirraça, né? Se o quê? Se o pai quer, ainda não faz... E foi isso que aconteceu ao longo da vida. Eu comecei a falar, assim, ai, vamos aos poucos, né? Não, já vou pulando a conversa. Meu pai foi um cara que realmente me funcionou. Falou, você quer isso? É isso que você deseja? Eu falei, quero muito, tal. Fiquei amarradona. Ai, teve ciúme dos cantores. Ele falou, então, vou largar todos os cantores, não vou lançar mais ninguém. Só um peço aqui, gente. Vamos você. Pra quem não sabe quem é Alberto Tripod, que a gente falou, né? A pessoa não entende quem é ele, né? A importância dele pro carnaval. Quem gosta de trio elétrico tem que respeitar, né? O tripodão. Foi o terceiro da geração. Então, empresário, né? Do ramo. Então, quem é de uma geração, talvez, um pouco... Não sabe. Não sabe quem é ele. Da importância... Isso. Quando contam a história do carnaval, infelizmente, não contam a história toda, né? Então, em algumas histórias dessas do carnaval, meu pai não tá sendo citado. E foi um cara que colaborou muito pro carnaval, assim. Em 92, ele foi coordenador, depois de anos de trio elétrico, construindo trios, lançando artistas. Ele foi coordenador e foi, assim, super inovador. Era vanguardista. Fez o carnaval baixinhos pras crianças. Fez carnavelinhos. Foi carnaval no asilo, gente. Não existia isso. Ele botou fanfarra dentro de asilo, assim. Então, foi um cara, assim, muito polêmico, porque ele era o cara que acreditava ali. Na verdade, ele não ia... Percursor. É, ele era percursor mesmo, porque, assim, ele acreditava naquilo e dava ré no Campo Grande. Ah, meu trio não vai sair, não. Então, a gente vai entrar e é de ré no Campo Grande. Foi assim, assim, meu carnaval. Teve um ano que os blocos começaram a abafar muito os tríos independentes. Eles queriam realmente exterminar... Olha os assuntos palaêmicos. Queriam exterminar, mesmo, o trio independente, que era o trio da pipoca, né? Agora, graças a Deus, estão valorizando novamente. É, tá super valorizado. Viram que o carnaval de rua estava morrendo e voltaram a estimular. Então, ele foi um cara que ele peitava ali, brigava pelaquilo. E aí, era meio-dia no Campo Grande. Ah, não vai sair, não. Então, a gente vai entrar de ré. E teve um ano que a gente entrou de ré. O Campo Grande... Vem. E aí, essa coisa é do que as pessoas estavam voltando lá, o assunto que eu estava falando sobre as pessoas. Meu pai me forçava a cantar. Não tinha isso. Agora, ele era comunicador. Então, o que já pode ter visto é a gente brigando pelo microfone. Porque, antes, era ele. Só ali, eu não sei o que, entra e sai. Quando eu peguei o microfone, eu já não queria dar. Falei, peraí, que agora é minha vez. Peraí, pai. É, peraí, pai. Agora sou eu. Mas, assim, voltando, eu não sei onde a gente vai. Tranquilo. Não, é, vários assuntos. Quando eu, não que eu... Quando ela falou do pai dela, e o pessoal do burburinho de obrigar a cantar e tal, me veio uma outra questão. É, quando se tem pessoas, artistas ou músicos que são ligados, filhos de alguém, né? Filho de... Foi bem complicado isso. Filho de... Eu quero, por exemplo, eu vejo vídeos mesmo... Agora, sempre, Ivete coloca, né? Marcelinho para tocar e tal. Sempre está no trio. Ela postou um vídeo recente agora dele. Enfim, diversos outros artistas. E os filhos são estimulados, na minha interpretação, pela convivência. O cara está ali no estúdio, o povo já está ali do lado. É o primeiro exemplo, né? Dentro de casa. Veio aqui o Guedes, que é o filho de Alexandre Guedes também, que canta também, produz, compõe. Tem devagar e também tem uma turma. Tem uma turma. É, então, tipo, não tem condição, na minha interpretação. É natural, assim como se você tem uma família de vários médicos. Acaba você... Ou você ama a medicina ou odeia para sempre. E aí só tem essas duas opções, né? Mas eu acho que é meio estímulo. Teve isso com você? Do pessoal achar assim, ah, está empurrando ela. Isso, eu que era o dono do trio e tal. Assim, tinha artistas da minha família, mas assim, minha tia é pianista. Mas nada, todo mundo para o hobby. Então, quem tinha um dom de cantar, de tocar, era uma coisa mais... E meu pai era o dono do trio elétrico. Ele era o cara que lançava. Então, demorou algum tempo, alguns anos, para as pessoas entenderem que eu estava ali porque era realmente meu. Eu tive que mostrar ali, ó, eu estou aqui porque eu gosto, porque eu amo, porque tem a ver comigo, é a minha verdade. Não é porque é filha de trípode. Então, eu estou aqui e ele falava que no início era a filha de trípode. E depois ele falou, agora eu virei o pai de Piane. Então, tinha muito essa coisa. Demorou um tempo para eu mostrar para as pessoas que eu estava ali, não porque meu pai era o dono do trio, e sim porque era a minha verdade, sabe? Então, realmente é uma parada difícil. Porque você tem que mostrar duplamente que você está em talento, né? É talento, é porque está ali... E, por sorte, seu pai não era o cantor, né? Se não, a comparação talvez fosse pior, porque ele dizia, ai, não canta igual o pai. É, o pai é muito melhor. Então, é difícil. Inclusive, ele não tinha nada, arranhava nada? Não, na ver artística, não. Ele era um comunicador, um vendedor, um cara assim, vanguardista, construiu trios, mas assim, artista de cantar, não. Então, é uma pegada da sua irmã, porque Paula, né, contou aqui que ele também é mais na dele, né? É, seu irmão fica mais... Tu é. Tomando... Administrador da família, administra a fazenda, sócio dela, não sei o que. Eu vou falando as coisas, a gente tem que fazer o link, porque senão, porra, não vai entender. Cross over, cross over. Paula Trípode. É o nome, né? O sobrenome, pelo amor de Deus. Comendo e testando, foi... Que veio aqui, irmã... Episódio 29, foi isso, produtora? É, de Viviane. Entendeu? Episódio 29? Eu não lembro agora. 28. Inclusive, vai lá ver também. Vai lá assistir também, aproveita, assista. É irmã de Viviane Trípode, entendeu? É. Por isso que eu falei aqui, Paula falou do irmão. Aí eu falei, lembrei aqui, falei, então, realmente, o irmão não gosta dessa área. Ficou mais na área do pai mesmo. Isso, administrando. Administrando toda, administrando a nossa vida, inclusive. Ele é aquele cara que apoia, tal. Inclusive, sócio de Paulinha também. É, ela comentou aqui. Minha linda, comendo e testando. Porque antigamente era a Viviane a tricônia famosa, agora é Paula a tricônia. Ela era a irmã da famosa, agora eu sou a irmã de Paulinha. É, a princesinha do axé e a princesinha da gastronomia. Ela é. Ela é maravilhosa. Ela é, ela é, assim. Uma comunicadora, assim. Ela, não, acho que eu não sei se eu falei, falou ótimo, filha. Foi ótimo. É, bem solto. E vocês são muito carismáticas, né? Então, assim, só não falar, não sou bem. Só tá faltando uma mãe tripa. Que é outra figura. Uma dona do trio elétrico, a única dona de trio elétrico da Bahia. É, tá faltando. Inclusive, eu falei aqui nos bastidores que a gente tem que trazer agora a mãe também. É porque vocês não viram a mãe, a mãe também... Pra frente. É. Definiu bem. Pra frente. É uma figura animadíssima, né? A gente gostou muito dela. Sim, mas me conte. E aí você, como foi essa... Essa trajetória, né? É, trajetória. Como foi você... A gente viu que você fez muito som, cantou, dividiu o palco com muita gente famosa, importante. A gente ficou pensando, quem será que ela tem vontade de cantar? Não sei, ela já cantou com todo mundo. É, falei assim, a gente perguntar isso pra ela, ela vai dizer... Rapaz, não sei, é que é tanta gente, né? Tanta gente que você já teve a oportunidade. É, foi uma caminhada muito linda, assim, porque eu não tinha, na verdade, noção, quando eu tava ali em cima do trio, da importância, da responsabilidade, que isso só veio cair a ficha depois. Pra mim, era uma brincadeira de criança mesmo. Eu chegava e curtia aquilo. E eu vivi coisas lindas, assim, tipo, Baby do Brasil, que eu vi, né? Baby Consuelo, pequena, no trio elétrico. Vi encontros de trios com Caetano Veloso, vi Moraes cantar em cima do trio vários anos, que eu ia escondida, porque hoje eu já era de menores e só pode ir com 12 anos no trio. Aí todo ano tinha que pedir autorização, só que tinha um horário. Depois de 20 horas, 18 horas, não podia. Então eu ia escondido, a bafa. Escondidinha. Minha mãe, você vai pra casa dormir? Eu não vou pra casa. Eu ficava dormindo em cima do trio. Mas eu queria ir pro encontro de trios, eu queria viver aquilo ali. Então, assim, eu vi coisas lindas, Luiz Caldas, muita coisa massa que eu vivia, assim. Mas essa onda de Mara Maravilha também que a gente falou, foi ao longo da caminhada, a gente conheceu o Mara através de Mariazinha. Não sei se vocês lembram, foi uma cantora também, na época de Pátio Baiana. Eu não vou reclamar. E aí apresentou o Mara e o Mara abraçou, porque Baiana falou, bora, venha. Se apaixonou. Na época eu lancei Zimbabue, foi uma música que tocou na época, fez o maior sucesso. E eu lancei ela nacionalmente no programa de Mara. Ficou aí que expandiu mais pro nacional. Mas, assim, eu já rodei essa Bahia toda, gente. Muita micareta, muita coisa. Muita estrada, assim. Foi muito episódio, assim. Minha mãe tá falando, você tá lembrando de sua história? Que você vai dar entrevista? Falei, tô tentando aqui lembrar das coisas, mas... Eu não sei nem mais. E aproveitando falando de história... É ótimo que ela... Tá vendo, gente? Mas ela tá aqui. Tá aqui. Concentra. É porque perde o assunto, é tanto assunto. É, não, mas ligando essa questão de já rodei a Bahia toda, não sei o quê. Você lembra de algum episódio, assim, a gente sempre pergunta isso. Que quem canta, né, viaja e tal. Sempre tem alguma coisa que marca, assim, de alguma coisa que aconteceu. Você fala assim, rapaz, esse dia aqui, Léo, eu passei isso pouco. Tem dois perrengues que eu passei, que eu não esqueço, e eu era pequena, os dois. Na verdade, um não é tão perrengue, mas assim, a gente tá na estrada, a gente vive de tudo, né? Pequena, você já fazia estrada? Já. Quantos anos, assim? Desde os sete, oito, que você fez EP? Eu acho que com nove anos, a gente fez um espetáculo, um show, que era com o seu Osmar Macedo, criador do trio elétrico, do Dudu e Osmar, que ele me chamava de netinha, minha netinha da música e tal. A gente fez um show chamado Encontros, que era ele tocando guitarra baiana e comigo. O mais antigo da geração e o mais novo da geração. Que massa, né? E a gente rodou muito aí por esse interior. Inclusive, ele, com 15 anos de idade, gente, eu ganhei um trio elétrico. Na verdade, assim, eu ganhei o projeto do carro espacial, que foi... Ninguém sabe, assim, muito, mas o seu Osmar, ele era um engenheiro que não era formado, mas ele era um cara, assim, que construía também trios e tal. E aí ele tinha o trio espacial, que subia e girava. E aí, que saiu o Dudu e o Osmar. Não sei ainda se é esse trio, se ainda existe. E ele, com 15 anos, deu o projeto, meu pai construiu em cima da carreta, que era um trio elétrico pequeno, mas voltando para o interior. Já rodei esse interior todo. Ai, gente, perdi. Não, a história é dos perrengues, né? Isso. Sim, dos perrengues. Aí você começou... Esse interior todo, muito, desde pequena. E aí, uma vez, aconteceu de a gente chegar no show e não tinha camarim, não tinha hotel, não tinha nada. Ai, meu Deus, onde é que vai trocar de roupa? Existia um açougue atrás do palco e eu pequena, gente, eram aquelas carnes. Porque quando a gente tinha pequena a proporção, tudo é enorme, a onda é enorme. Tipo, você tá aqui, as carnes ficam duradas na sua cabeça. Routes mesmo, assim. E eu bora trocando de roupa escondida, com medo de chegar alguém. Foi um perrenguezinho, assim, que me marcou, né? A cena, a cena de você estar trocando de roupa no açougue. Sem poder sujar a roupa, cheia de sangue. Açougue e roots mesmo, que eu acho que nem tem mais esses açougues, gente, que ficam o bolo inteiro pendurado. Mas, resumo, foi isso. E uma outra vez também, foi que eu fui cantar, eu tinha uma roupa afro e tal, toda de couro. E aí, quando eu subi no palco, o palco não era, acho que é aterrada, né? Que chama. Sim. E eu comecei a tomar choque, não tinha um aterramento. Eu comecei a tomar choque na boca. Mas, assim, se fosse hoje, eu falava, porra! E eu jogava o bolo inteiro. Mas, criança? Mas, criança, gente, eu não podia largar. Eu não sabia. É, você não sabe o... Como reagem? Coitada. E eu tomando choque na boca e na mão, e na boca e na mão. E aí, eu comecei a chorar. Minha mãe percebeu, assim, que foi tomando choque. Oh, meu Deus. Na minha cabeça, eu não podia largar o microfone. Aconteceu o quê? Parei, tirei, ela trocou, botou um sapato dela, porque a nossa sandalinha de couro, acho que não tinha borracha, sei lá. Sim, pode ser. E aí, ela me deu o sapato dela e eu continuei cantando. Da sorte que eu era pesuda, assim, já... É isso que eu ia dizer, né? Porque você já foi grandona. Era uma pequena grande, é. Você é alta mesmo, né? Mas a família é alta, né? É. Tem nenhuma que passou assim, ah, vou deixar uma pequenininha. Não, todo mundo é... É. Família é GG. Mas, eu vejo também que você cura do corpo, né? Vejo lá no Instagram. Eu não tô acima do peixe. Mete dança. Pois é. Que cena do que você... Eu sou, eu acho que Paulinha, ela não falou que eu sou, fui a musa inspiradora dela, mas também fui. Assuma, Paulinha. Porque sua irmã já tá na academia, ela... Eu entrando e saindo de roupa de academia o tempo inteiro, ela ainda demorou, né? De malhar, mas... Seja exemplo. Agora ela é minha musa. Você é exemplo. Agora ela é minha musa, né? Porque ela é crossfiteira. É. O que come, treina. Gente. O que tem de comer. Mas ela passa fome também, viu? Porque a gente tá morando junto de novo agora e ela faz jejum, assim. Às vezes só vai comer de noite. Não, mas, enfim, faz jejum, mas também o que ela come, faz o jejum intermitente. A conta não fecha, se não for assim, né? É, tem que fazer umas contas de novo. Provando tanta coisa. Inclusive, a minha conta tá devedora, seis quilos. Não, mas eu vejo lá, você lá fazendo os seus treinozinhos, suas aulas de dança. Isso. Achei aqui, não, é porque eu sou um pouco assim, né? Não parece, assim, pra falar eu sou tímida. Não, é, não. Vocês estão me deixando à vontade. Não, mas eu sou, pra falar eu sou meio travada. No palco a gente... Transforma, né? Todo mundo fala isso. A maioria das pessoas fala isso. Inclusive, pequena, eu não conseguia, assim, desenvolver muito na entrevista, porque eu realmente tinha uma timidez, assim. Mas lá em cima, transforma. E a Vingadora, que eu tô agora, dá uma coisa no personagem mesmo. Eu incorporo. Não, é. A Vingadora é a Vingadora. Aproveitou e sejam. Vingadora. Vamos jogar. Falar de Vingadora, né? Como foi esse entrado? Agora líder, né? Da banda Vingadora. É. Você já tem todo esse histórico aí, anterior, né? Tinha até o... Como é o... Eu vi o... Como é? Tomara que... Tomara que caia. Tomara que caia. Tinha toda, que você fez uma produção. Mas agora estamos com a banda Vingadora. Como foi isso aí? Começou isso? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho. Porque, assim, eu tava já desistindo de cantar. Eu já tava assim... Já tava desistindo? É. Na verdade, eu já tinha, na pandemia... Eu fiquei assim, muitos anos de carreira. A primeira perda foi meu pai, né? Sim. Que era a pessoa que cuidava e tal. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Pra onde eu vou? E eu já sabia que o meio já era, assim, difícil. Que se não tivesse... Com meu pai, eu já enfrentava isso. Porque meu pai não era um grande empresário. Ele não pegou essa parte do axé que cresceu, o Brasil e tal. Ele era o cara raiz ali do trio e tal. Então, ele queria entregar a minha carreira pra outros empresários, mas nunca havia uma proposta legal, uma proposta que ele achasse que... Justo. Porra, vou aprender dez anos aqui, minha filha, numa banda, será que vai ser... Ainda tinha aquela coisa do cuidado de filha, né? Não era só um artista. Então, a gente teve algumas propostas e tal. Aí veio a perda de meu pai. Eu já falei, bom, agora já não vai. Porque se eu não tiver a pessoa ali pra impulsionar, não ter um empresário, vai ficar difícil. Eu sabia que se não tivesse... Então, eu falei, agora não sei se vai rolar. Só que a galera... Logo, meu pai morreu em agosto e veio o carnaval. E a galera me deu a maior força, me botou no horário massa. Porque já aconteceu de eu pegar carnaval e sair em horários horríveis, com gente, pouca gente na rua e tal. Não é só o filé, né? Você tá ali, você passa... Ali é briga de força e no escuro. Então, assim, é muita luta pra você se manter ali. É porque eu tenho história, por isso que não me tiraram ainda. Mas, assim, muita gente quer aquele espaço. Então, todo mundo quer sair no horário legal e tal. Aí eu falei, porra, agora sim, meu pai lutando por mim vai ficar difícil. Mas acabaram que me deram um horário bom, saí na televisão e tal, não sei o quê. Eu falei, é... Então, vários momentos da minha vida, até que o meu pai vive, vou falar um pouquinho sobre isso, eu achei que não era. Falei, ah, gente, não. Tem sempre um momento assim, né? Porque é difícil mesmo, né? E desde pequena, falei, porra, não foi até agora. Será? E vem outras coisas que tiram o foco. E eu mesma, em alguns momentos, eu me auto-sabotei. Falei, ah, não quero mais. Ah, tem isso aqui. Ah, não vou. Eu tive esse momento porque teve aquela coisa de pai e filha também, que falava, ah, não. Será que é um sonho dele? Será? Eu não acho que eu não quero mais isso. Será que eu estou incorporando uma coisa que não é minha, é dele? E aí estou insistindo em algo que não... E quando vira um pouco de obrigação também, né? Exato. Antes era uma coisa de brincadeira de criança, mas depois tem que ir lá, tem que ensaiar, tem que não sei o quê. E era meu pai falando, né? Não era o meu empresário ali. Era meu pai que estava. Então, ah, não quero fazer isso. Então, teve esse momento, essa fase. Só que a vida, o universo, me jogava de volta. Eu tentava sair, aí vinha uma oportunidade, uma coisa. E eu só vim enxergar isso depois. Eu falei sobre isso aqui também, sobre essa questão, inclusive, do podcast até, né? Porque eu sempre falo que a arte fica flertando comigo. Aí, toda vez, eu saio e aí vinha alguma oportunidade. Eu saio, agora, inclusive, estou aqui. Eu já falei sobre isso aqui. Não é à toa. Não é à toa, porque eu já estava de boa. Falei, não, já saí de teatro, parei de fazer aula de violão, parei de... Parece o tagcast. Vamos lá, vamos fazer mais... Vamos tentar com a comunicação. Sempre voltado o que aconteceu comigo. E aí veio a pandemia. Na verdade, um pouco antes da pandemia, eu já estava querendo pensar no plano B. Falei, gente, a arte é muito difícil. Não quero ser uma cantora decadente. Tipo, não queria. Tinha muito medo disso. Depois, já estou tentando, mas nunca fiz o sucesso, realmente. Então, eu nunca conheci o ápice ali, para depois não sentir essa coisa de ladeira abaixo. Mas a falta de oportunidade dos empresários só quererem já pegar uma banda pronta e tal. Ninguém queria pegar uma cantora ali. Vamos para o estúdio, vamos investir, vamos... Eu sabia disso tudo. Então, eu falei, deixa eu pensar no plano B. Quero uma segurança para meus filhos. Eu quero um salário e tal. Eu ficava pensando, não, gente, será que eu não tenho que bater fogo? Será que não é isso? E o meu tio, o irmão da minha mãe, é dono de um adental, né? Que é material de material odontológico. E eu ficava pedindo, ô tio, deixa eu trabalhar no adental e tal. Eu queria mesmo trabalhar com outra coisa, sair um pouco. E você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza? Quero. E aí foi passando com o tempo, até que eu chamei ele e falei, tio, preciso trabalhar. Ele falou, tá bom, vamos fazer um teste para ver. Aí virou instrumentação. Depois virou instrumentação. Porque eu vi lá você com uma foto sua toda equipada, toda... Aí eu ia perguntar sobre isso, eu falei, que rolê é dessa foto aqui? Que rolê doido, né? Mas a vida faz a gente se reinventar. Aí fui para a loja, comecei a trabalhar na loja. E aí não estava dando uma grana legal e tal. Aí veio um cliente meu, que é cirurgião, e falou, por que você não vai para a área de prótese e órtese, que é uma área boa e tal, de material cirúrgico? Aí eu falei, pô, legal. Aí fiz uma entrevista para uma empresa. Não tinha currículo, né? Como vendedora e tal. Tinha vindo de uma loja. Só que meu pai sempre teve o tino da venda. E eu, hoje em dia também, eu sei que se eu estiver com um empresário aqui... Fazer aula, aprendeu. E aí fui para essa área de prótese e órtese, por conta de uma indicação e tal. Quando chegou lá, eu vi que todas as vendas que eu tinha que fazer, tinha que mandar um instrumentador. E só tinha um instrumentador da minha empresa. Eu falei, gente, eu vou ganhar esse dinheiro aí da instrumentação. Porque se eu vender duas cirurgias, eu não consigo. Aí me apaixonei pela instrumentação, comecei a estudar. Sou apaixonada pelo centro cirúrgico, que é uma coisa que eu estou sentindo. Falta, mas assim, a música me puxou de novo. E dessa vez eu estou sentindo, assim... Não que vai dar certo, mas assim... É a minha verdade, assim. É o que você gosta. É o que eu amo. Eu falei, ó, de novo. Agora eu vou ter que abraçar com tudo. Então, desse período... Isso que é importante. Isso. É você estar feliz com o que você está fazendo neste momento. E se precisar mudar e voltar e mudar de novo. E se reinventar. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pois é. A gente tem que ir testando as coisas mesmo, né? Mas do momento... Instrumentação. Instrumentação, né? Até chegar... Chegando a Vingadora. A Vingadora. Esse processo foi dentro da pandemia? Isso. É isso que eu ia perguntar. Foi. Acabou a pandemia. E aí surgiu uma conversa de novo, de música, assim, com um empresário que não deu certo no primeiro momento, da gente gravar um disco. Aí eu chamei um... Isso já estava... Eu estava no emprego, mas já tinha acabado a pandemia. Não. A pandemia acabou agora. Eu estava no meio da pandemia. Mas já tinha passado a crítica. Mas você já estava há muito tempo parada já na música ou não? Não. Eu estava fazendo todos os carnavais, uma micareta ou outra, fim de ano, Réveillon. Então... No meio, fazendo a parte de instrumentação também, essas vendas. Isso. Eu entrei nas vendas depois, assim, quando eu vi que a carreira, assim, se o empresário não iria. Falei, vou vazar para outro lugar. Vamos nessa. E aí, na pandemia, você estava só... Porque a parte do setor de música... Parou. Eu fiquei dois anos sem carnaval, né? Sim. Aí você ficou realmente só dedicada à instrumentação. Isso. Aí eu fui para essa área de representante. Sim. E eu amo também, gente. É uma coisa que eu gosto. Mas, assim, como surgiu a história da Vingadora? Eu chamei o Wilson, que é um amigo que, hoje em dia, é um empresário também da banda, que é amigo da família de muitos anos, é como se fosse filho da minha mãe. Foi um cara que meu pai encaminhou para a música, assim, foi para todo babado e tal. Eu chamei ele e falei, ó, eu quero gravar um disco, alguma coisa, porque eu preciso voltar a cantar. Estou sentindo isso muito forte, muito latente de novo e acho que é meu propósito. E aí, vamos? Aí ele falou, sim, você vai gravar o disco e vai fazer o quê com o disco? Não sei. Eu vou gravar para ter algum material na mão. E aí ele ligou para o empresário do Axé, muito forte, que é o empresário do Babado Novo, o Manuel Castro, que já teve uma paquera dele ser meu empresário. Na época de meu pai também, meu pai ofereceu, mas nunca deu certo. E aí ele ligou e falou, Manuel, estou com Viviane aqui e tal. Vamos sentar para conversar. Aí, traga ela aqui. Aí a gente bateu um papo. Ele, e aí, está disposta? Está disposta a dançar, rebolar, a voltar a cantar? Como é que estão os filhos? Tem gente para cuidar? Eu falei, está tudo certo, estou pronta. E aí veio a ideia da Vingadora. Ele me chamou de novo na reunião e falou, o que é que você acha da Vingadora? Falei, porra, massa. Porque a gente já pensou assim, vamos pensar no nome da banda. Tem que ter um nome a banda. E vindo nada, assim, seria um recomeço. Não, Viviane Tripode, não. Não vamos usar o Tricode. Falei, tudo bem, qualquer nome. E aí veio a ideia depois da Vingadora. Ele me chamou e falou, o que você acha da Vingadora? Falei, massa, um nome forte, tudo a ver comigo. Fez sucesso. Vamos nessa. E só para contextualizar, né? A Vingadoras antes tinha Thaís como vocalista. Fez sucesso com a música... Pega a metralhadora. Para e dar uma metralhadora. Foi a música do Carnaval, né? A música do Carnaval. Ganhou a música do Carnaval. E aí ela participou... Hoje ela é casada, né? Com o Biel. Casada? Não sei se é juntada. Não sei como é hoje em dia. Ela tem até um filho. Ela tem um filho, eles param da Fazenda, se conheceram lá. E aí ela saiu da banda e aí surgiu as oportunidades. Só que é para você ver como é. Uma música fez sucesso. Muda tudo, né? E fixou o nome. Impossível você falar Vingadoras e não associar imediatamente a essa música. Isso. É a Cinturinha. Então foi uma oportunidade boa de pegar já um nome que está forte. E não tem muito tempo isso, né? Pô, tem. Eu já estou velha. Acho que foi 2016. É, tem. Eu tenho um tempinho considerado. O tempo está passando, dando tic-tac. É, rapidinho. Diz, Jesus. O tempo voando aqui. Pois é. Sim, aí você aceitou. Aceitei na hora. Aliás, o que falasse eu ia aceitar. Estava com muita saudade, né? Eu queria. Eu estava sentindo muito forte. E aí fiquei conciliando os dois. Meu chefe, Viviane, você está por onde? Eu estou aqui. Paredãozana. Eu estou aqui na sala de reunião. Não, oi, ei, som, oi. E o pau quebrando aqui no fundo. E aí, no final do... No carnaval, ele acabou me demitindo, né? Mas nada justo, mas nada justo. Né? Tudo bem. Eu entendo. É. Na verdade, eu estava continuando botando as cirurgias. Aí eu pensei, pô, esse patrão não vai me demitir. Porque as cirurgias continuavam entrando. Só que, na verdade, deu uma acomodada. Era um cirurgião que eu já estava fazendo e tal. Eu estava trazendo clientes novos. E eu acho que ele começou a ver Instagram, Vingadora, as pessoas falando, cadê Viviane e tal? Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Na hora eu chorei, né? Porque, querendo ou não, era ali certo. É uma área muito boa. Inclusive, estou recebendo o meu seguro-desemprego. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, atenção. Donos de empresa já premié. Estou aí. Mas a gente precisa correr, né? Mãe de dois, gente. Eu preciso fazer a coisa que aconteceu. Mãe de dois, né? É como essa conselhação, né? É, Valentina e... Enrico. Eu até brinquei, porque você quer a Valentina e Enzo. Quer dizer, meu Deus. Coitada. Valentina e Enzo, meus amores. Devem estar aqui. Dois anjinhos, né? Vamos acompanhar tudo. Nove e sete anos. É. Gravando vários TikToks com a mamãe. Ela é super TikTok. É porque eu sou igual... É mais um, é? Então, é. Mais um artigo. Ela é super. E a gente fica brincando com o negócio de Paulinha. Quando a gente vai comer, eu vou gravar ela. Não comi nem testando de hoje. Uma banana da terra feita por mamãe. Oh, meu Deus. Mas ela é super artista. Inclusive, a escola me enche o sapo. Fala, por favor, invista em Valentina. Só que assim, eu sei que a arte é difícil, então... Mas ela faz aulas? Ela faz aula de música na escola. E se destaca muito. Ela é super desenvolta. Faz jazz. Ela é super TikTok. Ela me dá um banho, assim, né? Essa geração. Essa geração dá banho em qualquer pessoa. É muito rápido. É. E eu não sei como é que... A gente vê o vídeo duas vezes. Porque a gente é dessa época. De um, dois, três, quatro. Tudo igualzinho. Bate a palminha. Tipo, vai, repete. Quatro, três, dois. Tá, tá. E não volta, não. É só pra frente. Não volta, não repete. É isso. Eu acho que acaba que... São os movimentos muito parecidos. Ele já... Não sei. E treina a memória também, né? Porque pega rápido. É, porque realmente tem uns movimentos que são parecidos. São parecidos. É um negócio assim... É como eles já sabem o movimento. Eles já sabem identificar que são passos, né? É isso. É só mudar a ordenzinha. Enfim. Mas como é conciliar esse rolê? É ela, vai, representa, representante, instrumento. Ela já é. Encanta, ensaio. Aí vem o menino. Interior. Aí vem não sei o quê. Eu tenho muita sorte. Deus me abençoa muito. Eu entrego muito a ele. Porque essa rede de apoio que eu tenho... Não é rede de apoio. Que eu achei que não ia dar certo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sozinha, assim, passei por uma separação brusca com meu filho muito pequeno, com um mês. Aí voltei para a casa da minha mãe e eu falei, gente, agora eu preciso rebolar para cuidar dessas crianças. Mas eu tenho uma rede de apoio muito massa. Tenho um babá, tenho um folguista, tenho uma cozinheira que Paulinha até já falou dela. Simone, beijo, Simone, que segura toda onda lá, que me ajuda a educar os meninos. Uma escolinha ali do lado também que cuida deles desde pequeno. Então, agora estão tudo crescidinhos. Eu já falo, eu cheguei agora, peguei na escola e falei, ó, fica aí, que Paulinha está chegando. Tem pão em cima, já deixei comigo. Vocês se viram. Qualquer coisa, interfona para a Tia Lu. Falei com a vizinha, a Lu, estou deixando, viu? E aí a gente vai se virando, entrega e dá certo. A mãe que administra é a mãe moderna, que faz o melhor de coisa no tempo. Entendi. Mas, já levou eles para o carnaval, para o trio, para o show? Nunca levei para o trio, gente. Eles não pedem, não? Na verdade, esse carnaval foi o primeiro carnaval, depois de 30 anos de carnaval, que eu não cantei no percurso. Inclusive, o Barrondina, voltando a falar de trípode, eu não podia perder isso. Meu pai que criou o Barrondina, em 92, não existia. O carnaval morria ali no Cristo, não é também na época de vocês. Não existia o carnaval. E na época que ele surgiu, voltando a falar do meu pai, é difícil contar a minha história e não falar dele. Então, sempre está ali conversando. Todo mundo falou, esse cara é maluco, os hotéis, os dons de hotéis ali na época que tinham. Salvador, todo mundo falou, esse cara é doido, como é que vai trazer o povo para aqui? Vai ser uma quebrada. Foi um sucesso, meu primeiro ano, e nunca mais acabou. Mas, sim, nunca levei. Eles no trio elétrico, eles me viram cantar no Man. Enrico. Tina viu pequena, no casamento de meu irmão, ficou lá olhando assim. Me viu cantando no teatro também, chorou. Eu achei tão lindo, pequena Eva. Ela começou a chorar assim, pequenininha. Mas você leva para ensaio? De vez em quando, né? Quando bate o horário na hora da escola, bora, bora. E ele queria vir. Eu falei, não tem como, estude, silêncio. Não, aqui, aqui, não tem problema. Alô, alô, alô. A criança nunca veio, não. Só veio o cachorro. O cachorro de Bia, que subiu aí no colo de Bia. Aqui não tem isso, não. Pode que achar. É mais tranquilo. Não, na próxima, trazer ele. E você mostra a vida pequena. A gente quer cantar a família toda, né, Dani? A gente quer pegar a mãe, o sobrinho, todo mundo. Porque é uma família toda legal, né, velho? Mas você não mostra a vida de você pequenininha, cantando para eles, não? Então, você acredita que bem o arquivo. Eu tenho um arquivo gigante. Gente, eu preciso cuidar disso. Todo em cassete. Na época de vocês também, né? Ah, meu Deus. Vida é o cassete. É, sim. Pera aí. Então, tem eu na Xuxa. Eu assisti Rei Leão na fita, cassete verde lá. Isso, aí dá play. Do nada vem outro filme. Os aniversários também estão no VHS. Minha mãe já mudou, já salvou. Eu preciso. Porque estava perdendo. Porque está meu arquivo todo. Então, coisas pequenas. Não tem nada no YouTube. Se vocês forem pesquisar, eu tenho uma história linda, assim, de muita coisa pequena. No programa de Mara, várias coisas. Eu, na Xuxa, a primeira vez que eu fui, eu fui para entregar meu LP. Na época da Xuxa, eu fazia uma filhinha, assim, para entregar os presentes. E eu, na filhinha, você é da Bahia, tal? Eu falei, só me trazer meu disco, tal. E aí, anos depois, na época da de Mara, também com 12 anos, eu gravei com o Zimbabue. Mas era Sérgio Malandro, ela estava de férias. E aí, eu fui lá. Zimbabue, foi massa. Então, está todo o meu arquivo, todo em cassete. Ah, eles têm que ver, eles vão amar. Então, eles precisam ver. Eles sabem um pouco da história. Sim. É, mas é diferente. Quando você falou que ela te assistiu e chorou no teatro, eu me lembro que eu, pequena, quando via o casamento de meus pais, eu chorava horrores. Horrores, quando via... Aqui, aqui, aqui. Tem alguém aqui. Eu chorava horrores demais. Casamento deles? Casamento. Porque eu ficava vendo, achava lindo, emocionante, e eu não estava. Aí, eu era um lixo de, tipo, Ai, que lindo, mas eu estava onde? Cadê eu? Entendeu? Eu ficava super emocionante. E sempre pedia para ver. E a criança faz essa associação, né? Olha, minha mãe pequena e tal. É tão lúdico. Faça, acho que vai ser massa. E se você filmar, por favor, filme nos stories. Para a gente ver a reação deles te assistindo. É, boa, boa. Eles babam. E agora, a metralhadora e tal. Isso aqui, a minha mãe deixa. Porque a gente estava em estúdio, né? E ia fazendo essas músicas na minha voz. Inclusive, não tem na plataforma ainda. Ainda a Vingadora atualizada. Ainda está com a voz de Thaís e a gente vai lançar ainda. Mas, assim, quando eles vêm, eles ficam, assim, amarradões. Sim. E aproveitando, né? Então, qual é os projetos aí agora com a banda Vingadora? Você falou que vai estar construindo já essas músicas para sair nas plataformas digitais. Isso, precisa subir as músicas. A gente está em estúdio, está terminando. Música nova também. Inclusive, uma música nova que é do mesmo compositor de Zona de Perigo, que fala um pouco da volta da Vingadora. Então, vem muita coisa boa ainda. Não é... Rafa também é? É da mesma turma. E tem outro... Ah, é de Rafa também? Eu não sei se ele é compositor dessa novela. É de um outro menino também. Eu não lembro o nome agora. Mas você lembra, Carlinha? Então, vem muita coisa nova. E a gente está caminhando devagarzinho. Não é fácil. Isso gera ansiedade, é terrível, porque a gente acha que as coisas... E olha que eu não sou uma pessoa de ficar criando expectativa muito. Não fico... Eu deixo a vida me levar, vou no flow. Faço, vou tentando fazer a minha parte, mas não fico criando muita expectativa. Mas acaba criando, porque foi uma banda que fez sucesso. E aí fiquei pensando, será que isso é uma facilidade ou uma dificuldade? Porque já fez muito sucesso, entendeu? Então, será que a gente conseguirá atingir uma nova metralhadora? Mas, assim, eu quero fazer isso. Mas eu quero fazer só a minha caminhada. É um novo momento, mais maduro. Então, para mim, está mais gostoso de fazer. Mais leve, porque teve uma época, como eu falei, era meio pesado, era meio preocupante. Eu tinha aquela coisa... Ai, meu Deus! Seis horas de trio elétrico. Quando eu fui ficando mais velha, senti na responsabilidade o peso. E hoje em dia está leve de novo, está gostoso. E vai vir com a mesma pegada, com o mesmo estilo de música que já se propõe antes da Vingadora? A banda vem mais completa, porque eles começaram bem a rochadeira. É, tem violino. Hoje com a menina fazendo. A gente está trazendo uma sonoridade nova, porque não é só aquela rochadeira do tecladinho e tal. Vem mais até na segunda versão deles, que a banda cresce e tal. Então, é uma mistura. Tem pagode, tem a rochadeira. E você fica dando ali o pitaco em tudo, tudo. Figurino, melodia. Você dá um pitaco em composição. Não sou compositora, não sou essa compositora. Já escrevi algumas coisas, mas está tudo debaixo do travesseiro. Não tem nada boas. Eu acho que precisa desenvolver isso. É até a coisa da blogueiragem também, que é uma coisa que eu sabia desde o começo que não ia dar para mim. Para ser, infelizmente, uma coisa que, infelizmente ou felizmente, é um recurso. É um recurso. Hoje que é meio que obrigatório. Isso, exato. Então, eu sei que é uma coisa que eu preciso evoluir e melhorar. Que eu não tenho esse tino que Paula tem, essa coisa de todo dia é bom dia. Não sou essa pessoa. Não, mas tem dia que eu falo. Gente, eu sumi porque eu não estava afim. Não estou bem hoje. Eu falei, eu não estava afim. Eu não vou ficar aqui aparecendo, falando. Aí, quando eu apareço, eu falo que eu não vou ficar aqui fingindo. Que eu estou... Gente, eu estava atrasada. Acordei, fiz o que era trivial no meu dia de ontem. E fui para casa e fui dormir. Não queria ir. Estou bem. É porque você é sincero. Você não está fazendo... Eu, quando eu fico mais tristinha ou reflexiva, algo assim, eu me fecho. Eu não sou. Agora eu estou vendo isso aqui. E eu gosto da vida em off também, tá? Eu adoro uma vida em off. É, porque tem essa parte também. Essa curiosidade também. É, tem que ter, né? Eu estou vendo isso aqui. Ele está chorando. É. Esfirmando, chorando. Isso. E eu vejo muita coisa fake, sabe? Eu vejo muita coisa fake. Inclusive, perdi uma amiga que era blogueira. E, assim, no dia que ela... É uma coisa triste de falar, mas, assim, ela se suicidou. E ela vivia ali na internet. Mostrando que estava bem. Mostrando que estava bem. Não mostrou para ninguém. Isso foi uma coisa que me entristeceu muito. Falei, ah, gente, isso aí é... É toda mentira, tal. Fiquei meio revoltada, assim. Mas eu vejo minha irmã, por exemplo, é muito natural. É. Então, eu acho que é de cada um. Então, eu acho que é dom. Mas é bom, vale o aviso. Para as pessoas que utilizam as redes sociais, eu nunca comparei sua vida com a de ninguém, né? Naquilo ali não é só aquilo ali. A pessoa mostra o que ela quer que você veja. Então, a vida de ninguém é... Às vezes você mergulha naquilo. Princesinha. Quando você está mais assim... Você quer desconectar e você mergulha ali na vida do outro. Olha que vida linda. Exatamente. Nem a vida da rainha Elizabeth era esse mar de roda. Para as Maldivas. E, tipo, muito rápido, né? Vai rápido, volta rápido. Nada. Está tudo gravado ali. Ela posta quando ela quer, na hora que ela quer. Tudo fácil. Até para chegar na Maldiva, gente, é trabalho. O que eu já pesquisei, a gente bota várias coisas, né? A gente pesquisa viagens que a gente nem sabe se vai fazer um dia. Enche o carrinho de compra, que a gente não sabe se a gente vai comprar. Boa. Porque eu pesquiso lá. Que pega barco. Mas a gente tem que vibrar no universo hoje. Aí para em Dubai, depois pega um barco, depois pega outro avião. Aí o avião posta no meio do mar. Gente, é chão para chegar em Maldivas. É dinheiro também. A gente vibrar ali, joga no carrinho. Tem que planejar. Uma hora a grana vem ali. É real. Estou precisando até de 5 mil até o final do mês para pagar o cartão. Vai ter que aparecer. Porque senão o meu cartão não vai ser pago, viu, gente? Deixa o Pix online aí para a galera. Vou dar meu Pix daqui a pouco aqui. Não, mentira. Que nem Goka. Goka deu. Foi? Não deu aqui o Pix dela. Eu não vou dar meu Pix, não. Porque é o meu telefone. Vai bombar. Ah, é. Não vai ter condição nenhuma. Mas, enfim. Desculpa, gente. É o nome do compositor. Minha produtora está falando. O nome de um dos compositores da música Ivis. Ivis. Que é parceiro lá. De Rafa Chagas. Rafa é maravilhoso. Rafa, vem aqui, viu, pai? Está na hora. Está chamada. Está na hora, mãe. Está na hora de vir aqui. A gente sempre fala de um tema Maravicherry. O meu hambúrguer, né? Ah, o hambúrguer. Falando em tema Maravicherry. Tema Maravicherry para mim é comida. Eu estou falando. É quase Paula. Eu falei que eu estava com fome desde o início, né? Mas a gente estava conversando aqui. Eu falei, gente, vai ser indelicado, né? Eu pegar aqui o hambúrguer aqui do nada. E eu achei que era só por causa do comer ele testando. Mas eu me amei, né? E eles são super parceiros, né? A gente se deliciou. Deixa eu ver isso, pessoal. Eu devo. A gente tinha um papelzinho. Ah, onde está? Ah, meu Deus. Simple. Temos Red Smashed, Red Fresh e Simple Red. Sabe qual é que você gosta mais? Rapaz, eu gosto mais do... Do Simple Red. Mas é Simple Red. Esse aqui, inclusive. Né? Mas eu não sei o que eu vou hoje. Eu não sei qual é que eu gosto, mas eu adoro o Red. É pertinho lá de casa. Você vai sempre também com o Paulinha? Mas enfim, escolhe aí. Escolhe aí. Isso aqui é qual. O que é o que tu faz? O que é o que tu faz? Escolha um para mim. Então faz aí o Unidun e o Unidun. O Esbeste que eu estou de dieta. É, então vai ser esse aqui. Esse Simplen está pronto. Eu não sei nem qual que eu fiquei, não sei. Mas está todo feliz. Vamos ficar daqui a pouco. Então coloca aqui. É isso. Deixa aí na sacolinha fechadinha. Vou deixar aqui para ficar quente. Eu não, gente. Eu vou comer, viu? É nóis. Falei que eu estava com fome. Vamos fazer um brinde de algodão. Pelo amor de Deus. Olha, a entrevistada não quer porque ela está maquiada. Ela não vai... Né? Mas a gente não tem... A gente não tem isso, não. Vamos lá, filha. Sim, sim. Coitada, né? A gente comendo aqui. Ela olhando para a gente. Não, fiquem de boa. Daqui a pouco eu me delicio aqui. E eu ia começar a dieta hoje, viu, gente? Amanhã. Deixa para amanhã. Inclusive, aproveitando, você tem essa preocupação de estar sempre... Esbelta. Esbelta. Tem que estar ativa porque eu tenho que cantar, tenho que me mexer, tenho que... É isso. Eu sempre gostei de treinar e sempre me preocupei com o meu corpo porque eu sempre fiquei ali. Eu tive uma fase gordinha também, nunca a barriga ou nona, mas eu tive uma fase meio cheinha e que meu pai e minha mãe pegavam muito no meu pé. Não sei nem se é o ideal isso porque você está gordinha, não sei o quê. Isso aí acaba, né? Mas eu vi que eu precisava me preocupar porque a família toda tem uma tendência já. E a gente é realmente comilona. Eu gosto de comer. É mesmo? Paula? Eu não sabia disso. Pois é. A gente tem essa coisa cultural já da família. Tipo, se come, é sobremesa. Sempre assim. Ela filma as coisas, ela filmou na fazenda uma vez que eu fiquei em inveja. Minha menina comendo horrores na fazenda. Aquela coisa gostosa. Agora vai ser um bolo pra caramba, meu Deus. Então, assim, eu sempre treinei pra compensar um pouco. Sim. Tipo assim, como que eu quero dizer que eu faço dieta é mentira. Dá pra ver, né? Essa bochechinha fofa. Dá pra ver, não? É. Essa bochecha dá pra ver que quem come tudo. Tá pior que eu. É. Você e Dani. Na autocrítica. É. Dani fica aqui. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que melhorar aquilo. Tem que fazer o quê? Ah, tem que... Eu sou autocrítica demais. Ela, inclusive, se a gente fizer assim, Dani, eu tenho aqui cem mil pra gastar de estéticas e cirurgia. Ela gasta com facilidade. Tudo. Fácil. Na hora. Cem mil, pronto. Duas coisas. Eu já fiz plástica a rodo. Já tirei peito, já tirei nariz, já botei... Já tirei um pouco de gordura, botei o bocadinho na puna. Alguém segura esse bebê, pelo amor de Deus. Pé, atenção. Você também tem que vir aqui, viu? Assim, não tem o cirurgia, só o silicone. Mas, assim, se sobrar uma graninha e uma lipoledzinha, dói. É, problema é isso. Uma lipoledzinha. Eu tenho que botar e investir em algum lugar, porque senão eu... Cirurgia. Se deixar... Então, na verdade, você tenta ali compensar, mas não é uma preocupação. Você não se priva, fica aquela dieta, aquela coisa. Não, não consigo. Não consigo fazer dieta. Eu gosto de comer. Mexe no humor, né? É isso. A única coisa que me deixa mal-humorada é fome. Pode acordar cinco da manhã, não sei o que. Eu sou ótima. É? Faço o que quiser. Agora, não me deixe com fome, que é o único momento que eu... Mas, sobre esse lance da comida, é uma coisa que eu preciso evoluir mesmo, assim. Porque eu como muito. E acaba que eu desconto o meu emocional um pouco também. Eu tenho essa coisa de, ah, tô triste, eu como. Tô feliz, eu como. Então, meu emocional tá totalmente ali, linkado. Também tá muito assim. E aí, eu tenho fases que eu tô malhando pra caramba essa época agora. Essa época não. Essa fase agora, não todo, no meu nível mais hard de atleta. Quando vem chegando o carnaval, que parece que dezembro, aí começa a cair a ficha. Porque não dá pra você ficar também o ano inteiro. O ano inteiro. Porque pro carnaval, pra ficar no trio, demanda energia. Eu vi uma notícia que o Leo Santana perdeu nove quilos no carnaval. Aqui em Salvador. Foi um negócio assim. Foi um negócio absurdo. Eu falei, como é que pode, gente? No carnaval. No carnaval. Aí, tipo, tem uma preparação especial, né? Pro carnaval. Não sei quanto tempo é o circuito. Depende, né? Pode acontecer tudo. De quatro até... Pode acontecer tudo. É, já fiquei sete horas. Um quebra e aí para, né? Tudo. Já fiquei sete, oito até. Acho que foi oito máximo. Muito desgastante. Muito desgastante. É, muito bom. E sai, você quando saía, sai mais de uma vez ou é uma vez só no carnaval? Tipo, um dia. Às vezes sai mais, né? Então, eu, na época do que eu fazia carnaval, não tinha essa coisa de camarote e tal, de fazer, sai de um, vai para outro. A gente fazia o percurso, no outro dia de novo. Sim. Mas eu saía, às vezes, oito dias de carnaval, sete dias de carnaval. Os oito, é. Porque teve uma época também que meu pai já não queria mais alugar e nem botar artista nenhum. Sim. O trio ia ficar para a Viviane. Então, teve uma época que o tripodão era só, meu... Hoje em dia, a gente aluga para a prefeitura. Então, já aconteceu várias vezes. Eu dou o tripodão na frente contra a cantora e eu estou atrás contra o trio, né? Esse ano, você cantou no carnaval? Eu cantei no carnaval, mas eu cantei no palco. Eu não fiz. Foi o primeiro ano que eu fiz, que eu fiquei de fora. Mas não foi como Vigadoras, foi? Foi como Vigadora. Já como Vigadora, que a gente começou o projeto no final do ano passado. E aí, o frio no barriga? Tipo, foi igual, não foi? Ou porque era um projeto novo, já foi... Você ficou mais nervosa ou não? Na verdade, eu estava dois anos sem cantar, né? Porque eu não fiquei fazendo barzinho ou tal. Eu não sou aquela cantora. Você parou, pá. Parei de vez. E já realmente já estava pensando em parar. Inclusive, quando as pessoas... Cadê você? Eu falei, ai, não sei se eu quero mais cantar, não. Sério? Mentira. Então, assim, tinha gente também que me estimulava, que falava, que isso? Você não pode, não sei o que. Então, eu ficava, ai, não sei se eu quero. Então, quando eu voltei, eu estava meio enferrujadinha, assim, né? Então, dá aquele frisson. A gente fez alguns shows aqui, fez sã, não sei o que. Então, eu estava me sentindo um pouco enferrujada. Agora, eu acho que eu já estou mais... Começa a fazer show, vai saltando. Mas sempre dá um friozinho, né? Aquela ansiedade ali do começo, até nascer. Na hora que entra, aí... Sim. Canta a primeira música, já relaxa, né? Já dá uma saltada. É. Inclusive, ai, não sei que dia que vocês vão passar. 29? É. Ah, já vai ter passado. Porque eu tenho um show agora. 27. Que a gente grava um pouquinho antes, né? Mas vocês, dão pra vocês irem, vai ter. Oxente, meu nome é pronto. Sexta-feira. Oh, meu Deus. Adora. O povo que passa aqui, que fala assim, ah, vai ter show. Digo, pode botar meu nome lá, que eu estou lá dentro. Ele cola em tudo mesmo. Sexta-feira, no direct. Larissa Marques, que eu falei aqui, né? A Larissa Marques. Aham. Ah, vai ter show tal dia. Eu digo, foi bem. Você vê se eu não vou aparecer lá. Aparecer lá, bem na frente do palco, assim, ó. Ela, oi, Léo. No microfone, eu falei, eu aqui mesmo. Claro, eu vou mandar um alô. Um alô, eu quero alô. O menino dos rounds. É, sou eu. Vou falar um no outro. Vai, 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 vai. Igual de festa, sou eu, meu filho. Eu vou pra mais de um no mesmo dia. E quando eu tiver energia. Porque vai ter uma hora que começa, né? É, vai diminuir, né, amiga? Ah, eu quero assim tu te dizer. Aí, no dia seguinte, você vai de novo, né? É, aí vai. Ah, eu vou dar uma segurada aqui. Eu sou mais recatada lá. É, Dani não é muito de... É, é. Recatada lá. Pode ir arrombar agora. Dani não é muito, assim, festeira, entendeu? Mas eu sou, eu sou muito festeira. Eu já fui, já passou. Eu gosto. Ah, o Trinta bateu na porta. Eu gosto de gente. Gosto de ver as pessoas na rua. Ah, e aí, nunca vai. Ah, eu gosto disso. É, eu gosto disso. É, mas isso eu também gosto. Mas até ir. Chegou lá, tá bom. É, o problema é ir, né? O processo. O problema é levantar, tomar o banho, ver a roupa, não sei o que. E homem é sempre mais fácil, né? Se botar o bairro, botar uma blusa ali e tal. Lá vem, é. Mulher não. É todo um processo. Uma básica com qualquer coisa, pronto. O momento tá pronto. Eu gosto, eu gosto do... Ah, meu, do próximo caso é o homem homem. É... Quando eu gostar do Foz, você falou de carnaval. E no chão? Você vai no chão? Na pipoca? Você curte? Eu tô apaixonada pela pipoca. Eu, assim, como eu tava sempre em cima do trio, eu tinha aquele desejo, desde pequena, de estar ali. Aí teve um ano que meu pai comprou o Traz dos Montes, que foi um bloco de muitos anos atrás. Ele resgatou o Traz dos Montes. E aí saiu os caras aí, na época. Eu falei, eu vou sair na pipoca. Eu vou sair lá no bloco lá. E aí ele botou dois segundos atrás de mim. Criança? Não, eu devia ter uns 13 anos. Porque eu tinha aquele desejo. Minhas amigas já estavam saindo no carnaval. Eu falo, gente, eu não tenho direito a sair um dia no trio. Embaixo. E teve um episódio também interessante, que eu devia ter uns 12 anos, eu acho. Eu desci e cantei lá embaixo, na 11. Esse vídeo eu tenho no YouTube. E eu tô cantando no qual o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E eu cantando lá, a gente fez um... Aí depois eu desci de novo, fiz uma roda de capoeira. Menina com 12 anos, imagina esse furacão hoje em dia. Eu, guriazinha, tem esse. Esse tipo de 12 anos da capoeira, eu não tenho. Valentina, quando sua mãe disser que você não dá pra você fazer, entendeu? 13 anos, ela tava na pipoca. Minha mãe, você fazia muita coisa quando você era criança. Eu vou defender, viu? Mas antigamente... Ai, pronto. Tia Gertrudes. É, entendeu? Tia Gertrudes agora bateu. Era diferente, era mais tranquilo. É, na minha tempo. Eu não sou mãe, não, mas eu vislubro. Uma música sã, corta esse pedaço. Você não vai ouvir, não. Uma música sã é minha mãe. Não vai ouvir esse pedaço, não, viu? Gente, a minha mãe fala muito isso. Porque antes, Leandro, que não sei o quê... Não, você fica pegando o Uber uma hora dessa. E não, 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 não. Minha mãe, relaxe. Eu não vou ficar preso. E aí, eles soltos. Ah, não, mas, mãe, mas, cara, eu não vou ficar preso. Já tem 30 anos. Minha mãe não sai, a tanta cidade tá violenta. Eu vou ficar preso? Ah, sua mãe também faz isso? Super. Ai, meu Deus, eu tô brigando com a outra que tem. Um filho de 30 anos. Não tem como. Não, minha mãe até hoje. Não, você vai sair de carro? Não vai de carro. Cuidado. Mãe, onde é que vai estacionar? E não sei o quê. E aí, quando eu sair do carro, veja como é que... E eu não sou aquela filha que, igual a Paula e Bebeto, que, tipo, tô embarcando. Cheguei. Vou pegar o Uber. Você esquece de avisar. Eu também esqueci. Aí ela me liga. Eu também não lembro, não. Você não me disse nada. Ô, mãe, meu telefone tá ligado. Se você quiser falar comigo, pode me ligar. Tá tudo bem. Até porque você já tem, tipo assim, os filhos pra você prestar conta, né? Isso. Aí não tem como dar uma mãe. Paulinha não tem filho ainda. Isso. Quando tiver... Pois é. E eu tô na fase de meus filhos. Já pergunto. Vai pra onde? Vai sair com quem? Você tá onde? Eles me ligam assim. Quando minha mãe parou de perguntar onde eu estava, aí eu comecei a perguntar onde ela estava. É isso. Já tô nessa fase. Gente, minha mãe não tá em casa essa hora. Por que? Tá fazendo o quê? É assim mesmo. Não, às vezes me assusta. Tá com quem? Chegar em casa e, tipo, já se habitual, ela tá naquele horário. Eu chego, aí eu... Aí eu fico... Minha mãe! Fica aquele silêncio, né? Aí eu vou, subo. Minha mãe... Às vezes eu vou todos os gols, eu tenho certeza que ela não tava. Ela digo, não. Por que minha mãe? Onde foi? Aí eu vou, mando mensagem. Aí, quando o que acontece? Ela não leva o celular. Às vezes... Ah... Ficou assim. E aí eu fico, vou dar o troco, viu? Quando você me ligar, não vou atender. Aí eu falo, minha mãe, ó, existe aparelho fixo e aparelho móvel. Móvel! Quer dizer que tem que, ó... Explicar pra mim. Movimento. Então, o celular... Não, mas ela é assim. Ela vai pra academia, não leva celular. Ela vai ser roubada? Não leva... É, ela fica nesse negócio de ser roubada, não sei o quê. Não, eu vou andando. A gente tá condicionado a isso. É, eu vou andando aqui, então não vou com o celular, porque alguém pode me roubar, não sei o quê. Eu falo assim, minha mãe, quer falar com você, sinal de fumaça, esperar três dias pra... Como é isso? Aí fica essa conversa lá, que minha mãe também é dessa, assim. E falando em filhos, você quando teve os seus... Tava cantando e tal, como foi essa parar, deixar de cantar, porque ter que ficar em casa, amamentar... Porque... Sabe por que eu tô perguntando? Porque a gente tá vendo uma rotina de várias blogueiras na internet. Vai, rapidinho. O filhinho vai amar isso aqui, ó. Fazer um barulho no microfone. Ele muta, você pode deixar. Porque, por exemplo, Vitube, né, que é a ex-Big Brother, tá postando muito... E, assim, são imagens que muita gente surpreende. Meu Deus, ela pós-parto tá assim, com a barriga assim, enche a distria. Em contrapartida, tem Tassia Naves, que é uma blogueira mais direcionada pra moda, que tem um pós-parto que ninguém nem tá entendendo. Nem parece que pareia. Nem parece que pareia. Tá totalmente luxuosa, plena, com as melhores fotos. O mesário do menino parece o aniversário de um ano, uma coisa gigante. Então, a gente tem esses dois mundos da internet, né? A maternidade que o pessoal fala que é real, que é mais Vitube, e a maternidade mais Tassia Naves, que já é o glamour, que não é bem assim. Aí, eu queria saber pra você como foi. Porque hoje se fala mais dessa questão de dar apoio às mães, que maternidade não é fácil. As pessoas já têm consciência maior. Às vezes, ainda tá difícil. A mulher ficaria um turbilhão, gente. É isso. Porque ainda as pessoas estão tomando conhecimento agora. Mas, assim, ainda tem muito a evoluir, né? Porque, por exemplo, chega a mãe, fica a madrugada inteira amamentando, e chega uma visita lá, de repente, sem avisar, e a pessoa só queria tirar um minutinho de cochilo. Aí, acorda o neném, tem várias coisas. Então, como foi isso pra você, com a sua carreira? Foi diferente, assim, os dois. Tina foi minha primeira filha, que eu desejava muito. Eu já tava tentando já engravidar. Eu já sabia que era a Valentina e tal. Mas, quando ela nasceu, eu virei uma leoa, de um jeito que eu não deixava ninguém encostar na minha filha. Foi um negócio assim. E eu sei que foi hormonal, foi alguma coisa. Instintivo também, né? Instintivo. E até com minha ex-sogra pra pegar, eu ficava, me lembro que ia ficar no quarto, gente. Ela vai ver isso. Um beijo, Dora. Eu ficava trancada no quarto pra ninguém pegar na minha filha. Ninguém deva banho, ninguém trocava ninguém. Não, só eu. Aí, minha mãe, que chegava lá, eu já colheira aqui. Minha mãe, você vai me dar ela, eu vou dar banho. Falei, não, mãe, deixa que eu dou. Aí, ela, você vai me dar, vai dormir. Só você consegue, só você. Só eu era meu pai, isso. Era um negócio doido, assim. E aí, minha mãe que cuidava e tal. E eu fiquei um ano pra sair de casa. É mesmo? Isso. Porque, quando eu falava em largar ela, eu entrava em prantos. Inclusive, veio um empresário, uma vez, conversar comigo. Oh, uma banda de não sei o quê, mas vai ter que ficar 15 dias fora. Quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. 15 dias? Oh, eu tô levantando aqui rapidinho, que deu a hora do mamar aqui e eu. É, eu comecei a chorar. Eu fiquei um ano pra voltar a treinar. Então, assim, nada me tirava ali dela. Quando falava em sair de pé, eu ficava. E o primeiro mês foi bem difícil. Porque eu era com o peito ferido, eu não conseguia amamentar. E eu descobri, eu demorei de descobrir que ela não tava mamando direito. Com o mês, quando eu fui pesar, a menina tava com baixo peso. Minha mãe é cólica, é cólica. Minha mãe é de três. É cólica, enrola. Ela ia com fome. Valentina passando fome. E eu achando que ela tava, e ela chupetando. Eu caí de sono, mas eu não queria dar pra mim. Te pegava errado, né? Você vê, eu não sou mãe. Mas, hoje em dia, a rede social tentando... Ah, eu sei disso. Pois é. Tem um personal, um negócio que vai lá na casa, né? O negócio tá meio gourmet agora, né? É, ensina até como é que volta a criança e tudo mais. Aí, esse primeiro ano, assim, foi punk. Porque eu não queria sair pra cantar. Eu não queria sair pra lugar nenhum. Tanto é que Réveillon também abri mão de show. Eu falei, não, não vou. Não vou, não vou largar minha filha. E aí, acabei não indo. Já é rico. Quando ele nascer... Aí, sim, vinha a visita lá. Eu, primeiro, não queria receber. Tô dormindo. Diga que eu tô com... Aí, eu falei, de um mês eu vou fazer. O povo chega lá e minha tia... Não, eu tô meio gripadinha, mas passei aqui pra dar um beijo. Ô, tia, pode ir embora. Pode agora. Tira o sapato. Tá assistindo o álcool. Tira, 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 tira. Tira antes da pandemia, viu? Bem antes. Tira o sapato, banho de álcool até aqui. Eu era muito paranoica, assim. A chupeta tinha que ser fervida, com água mineral, com o negócio... Era um negócio doido, assim. Depois da pandemia, a gente já até entende tudo isso, né? Não é, mas antes... Tira o sapato em casa e tal. Já com o Henrico, quando ele nasceu, com três meses, eu já tava na academia malhando. Coitada do Henrico. Henrico, é porque ela amadureceu, viu? Não tem nada a ver com você. Segundo filha nas coxas. É muito mais fácil. Menina, é muito engraçado isso, porque meu irmão e eu, a diferença é nítida. Eu tenho vários álbuns de várias fases, meu irmão não tem álbum nenhum. Minha mãe tem roupas minhas, pequenininhas, guardadas pras minhas filhas, e meu irmão tem um trapo, que é uma regata. É bem isso. Tipo assim, eu acho que ele vivia de fralda. Uma regata manchada, assim, golfada de amarelo. Ele era tipo tarzã na natureza, sabe? As fotos dele é só de fralda. E essa regatinha, menina, que parece um pano, uma fonela velha. Sabe assim? É muito engraçado isso. Segundo o filho, é muito mais fácil. Eu caía a chupeta no chão, eu passava na boca, limpava na boca, botava na boca. Muito mais tranquila. Mas é bem diferente mesmo. Mas os primeiros 15, 20 dias são... Foi bem perturbado. Independente do primeiro ou do segundo, sempre dá problema, né? Isso, sempre. Você fica ali, né? Os dois foram cesarem, então ponto. Esse processo no hospital também é difícil, né? Porque tem a enfermeira boazinha, mas tem a enfermeira que quer chegar lá, acende a luz. Aí minha mãe, já conhecendo todo esse povo de hospital, levava chocolate. ou minha querida, aí já mudava. Gente, não, as enfermeiras são tops, eu adoro. Meu pai, meu pai foi internado uma vez. É muito doido. Estava com umas dores, ele ficou com medo de ser coração, ele foi internado. Aí ficou na semi, o TIC, sei lá, para fazer... O hospital faz, às vezes, isso, né? Segura para o plano de saúde e poder pagar. Aí ele ficou lá, foi dormir lá e não tinha celular. E aí direto, a enfermeira entrava para confirmar os dados e tal, e de madrugada, a mesma coisa. Aí ela entrou, acendeu a luz na cara dele, ele fez, minha senhora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai no banheiro, você acende a luz na cara do seu marido? Boa. Ela disse que ela tomou um choque, fez, não, por quê? Então, por que quando você chega aqui, você acende na minha cara, pega a luz do telefone? Deu uma expor nela. Meu Deus, esse senhor, quando estiver velho, vai dar um trabalho, viu? Minha mãe já sabia como tratar, porque meu pai ficou internado mais de um mês, ele teve um aneurisma e aí ficou lá direto. Aí descobriu. sabia lidar com todo mundo e foi mais fácil. A galera que fica na parte de berçário também é mais tranquila, né? É, eu acho que é. Eu acho que é outra vibe, porque quando você lida com doentes, a galera ruim mesmo, eu acho que é outra coisa. Eu acho que é mais leve quando está com berçário, porque você está ali numa comemoração, quando está em uma UTI, que são pessoas graves. Eu acho que tem pesadinhas assim também, às vezes que parece que está... Pessoas, qualquer profissão. E é tão bom quando você está trabalhando com pessoas e sorrindo, eu reparo muito isso. A pessoa vem me servir, está sorrindo, está feliz ali no trabalho. E é muito disso de você fazer o que você gosta, né? Então, tipo assim, a gente faz o podcast porque a gente gosta. Independente, a gente tem outras vidas também de outras profissões que a gente faz. Mas é a mesma coisa que você falou, a música me puxou. É diferente quando você faz o que gosta. E a pandemia fez a gente valorizar isso também, o trabalho, né? É, o trabalho. Tipo, poxa, estou aqui, que bom que eu tenho isso. Então, eu sinto as pessoas hoje em dia mais afim, né? E quem não gostava de fazer aquilo... Mudou. Mudou. Fez uma outra profissão, conciliando várias profissões, várias rendas, porque uma hora um rio fecha, um rio fecha, um rio seca e tinha que ter outra coisa ali para... Na pandemia, todo mundo se virou. Eu sou arquiteta, estou fazendo podcast e na pandemia eu vim de roupa. É sobre isso. A gente vai se reinventando. Se reinventando, né? E não tem que ter vergonha, né? Que muita gente me julgou, falou, ah, não sei o que, centro cirúrgico. Eu me apaixonei pelo centro cirúrgico. que foi do centro cirúrgico. É, as pessoas até ficavam no centro, às vezes eu via... Aí vinham me perguntar uma enfermeira ou outra, você não é Viviane e tal? Você quer te curtir carnaval? Estou fazendo o que aqui, menina? Então, teve ainda esse preconceito que eu tive que enfrentar, né? Porque muita gente, ah, está aí porque é bonita, tal, não sei o que, alguma coisa, não sei se tem alguém, né? Julgando ou... Enfim, falando em julgando, tem hater? Então, quando a gente começa, prega o que se destaca, toma martelada, né? Eu hoje não tenho, eu não tenho ninguém falando, mas, assim, na época que eu ganhei o troféu do Adoio Osmai, em 92, saiu Outdoor, Princesa da Pipoca, não sei o que, apareceu um hater ou outro lá no Facebook. Sim. Na época. Assim, eu não tenho muito, não. Tenho muito sem noção. Não te atinge? Mas te atinge, assim? Você fica pensando, assim? Ah, sim. No Da Vingadora, eu acho que teve alguma coisa, mas normal, sempre vai ter comparação, né? Ah, gente, eu vou te falar. Tipo, não tem como. Não tem como. É, sempre vai vir alguém, alguém que é fã dela, que não tem nada a ver. Acho Thaís legal, massa. Até mandei uma mensagem para ela, não tive resposta, mas mandei. Poxa, vou pegar a responsabilidade com a caminhada que você fez, super legal, tal. E ela está seguindo o caminho dela, estou seguindo o meu. Então, não tem muito. Essa comparação sempre vai existir, mas eu vou fazer... E sempre vai ter gente que não gosta. Não dá para agradar todo mundo. Tem, não. E outra, as pessoas são não infelizes, às vezes. Só vai acordar e dizer assim, não gosta de loira. E aí vai ficar. Não gosta de loira, todo mundo que é loira, ele vai chatear. É isso. E as pessoas são tão infelizes na própria vida que não tem o que fazer e aí fica chateando a vida dos outros. É isso. A rede social hoje é muito de gente amargurada. Tem muito. Eu não tenho esse negócio reclamando da própria vida. De hater. Até porque não tem um grande Instagram ainda. Mas... Só uma questão de tempo. Às vezes tem uns videozinhos que dão uma engajadinha assim. Aí uma vez eu estava vendo e eu vi depois, muito depois que eu tinha postado o vídeo, eu fui olhar um Reels meu. Quando eu vi, tinha um cara lá. Foi um vídeo que eu fiz brincando de treino, né? Aí o cara comentou assim, tem que treinar um pouco mais de perna, viu, parceiro? Botou na conversa? Comentou no meu... Comentou. Aí eu falei... Tem gente que olha para criticar. Aí eu peguei, curti e comentei. Preciso mesmo, amigo. Vou melhorar meus treinos e tal. Ele tentou passar uma mensagem negativa e o vídeo não tinha nada a ver. Eu não estava fazendo vídeo de treino. Era um vídeo de humor. Só que eu estava com a roupa de academia, com short e a camisa de academia. Eu não estava ensinando ninguém a treinar. Eu não estava falando de treino. Eu não estava... Até porque eu não tenho capacidade. Mas é uma tendência do ser humano. Aí ele comentou isso. Eu falei, pronto, vou treinar. Ele está tentando de alguma forma atingir. Eu falei, preciso mesmo. Vou treinar. Valeu. Obrigado. E sigo minha vida. E eu lembrei de duas coisas que aconteceu comigo. Quando a gente se posiciona também é... Porque as pessoas não querem ser contrariadas. Querem que todo mundo pense igual e esteja numa caixa. Quando eu falei aqui sobre a questão de ego, de namorado, de curtir foto... De curtir foto. A gente entrevistou o Goca aqui. E aí, Goca gosta muito de falar de relacionamento no Instagram dela. E eu falei, ai, gente, que negócio chato eu me encasado ficar curtindo foto de famosa com a bunda para cima. Que coisa desnecessária. Aí fiz... Aí tem um recorte. Aí esse recorte, as pessoas iam lá embaixo. Insegurança pura. Que seja, insegurança. Não estou nem aí. Não é para curtir. Essa é ponto de vista. É chato também. E teve alguma outra coisa também. Ah, se assei. Eu fiz uma live com o Siga Pedro que também veio aqui. Eu estava em Prado Forte. As pessoas, a gente conversando legal. Eu, Daniel Vieira, Siga Pedro e Diego, meu namorado. Aí as pessoas entravam e falavam assim, meu Deus, Prado Forte deve estar muito legal, né? Você está em uma live. E aí a outra falava, ai, coitada... Falando de, tipo, coitado de Diego que essa menina é estranhinha. Tipo assim, vários, véi. Real. E eu assim, gente, por favor. Tem até uma fala daquela Manu, né? Ela falou, se você não tem hater, você ainda não... Manu Gavazzo, não sei se você... Sabe quem falou isso? Estranhinha. Era uma psicóloga, velho. Isso me chocou muito. Era uma psicóloga e eu falei, não, eu vou salvar o nome dela aqui. Depois eu vou esperar ela postar alguma coisa que eu vou escrever a mesma coisa para ela. Aí eu vingativa, eu vingativa por lá. Qual é o signo B? Sou virginiana. É? Virginiana também é vingativa? É, vingativa. E virginiana é a lua em áreas. Então, é um pouquinho assim. Não sei qual o signo. Eu sou libriana. Eu sou Libra. Ah, eu adoro Libra. Libra é ótimo. Libra é de boa. É, indecisinhos às vezes, né? É uma característica forte, não. É, me deu bem com o pessoal de Libra. E você lá, qual é o signo? Sagittário. Perfeito. Não é à toa que eu gosto de reggae, de festa, de... É a cara de sagittário. Todo sagittário. Gosto de gente, gosto de amigo, gosto de fazer conta. Enfim, eu gosto. Resumindo, eu mandei. Quando ela postou alguma coisa, minha filha... Você fez? Vou falar uma coisa. Fofoca. Ela apareceu na Rede Bahia dando entrevista a essa psicóloga. Não, imagine. Ah, foi ela que falou que você era assim? Foi. Foi. Aí, quando eu vi que ela postou na Rede Bahia, eu não lembro o nome dela. Ela deve estar acompanhando. Jesus, eu queria muito lembrar o nome dela, porque se eu lembrasse, eu diria. Ela diria mesmo. Eu diria, mas eu não lembro. Azar, coitada. Sorte dela. Aí, eu fui e comentei no Instagram dela. Com certeza, ela está te acompanhando. Coitadinha, estranhinha. O cara da boca, ela comentava. Como eu não seguia ela, ela não me seguia, não tem como ver o visualização. Mas você comentou que tinha alguma postagem? Um story dela, quando ela botou um negócio da Rede Bahia. Fala lembrar de mim. Foi discreta, foi discreta. Mas essa coisa da crítica é natural. A gente está ali em cima do trio, as pessoas têm uma tendência a procurar um defeito, a procurar... É tendência. Não é todo mundo que pô, que massa, tal, que tem essa energia de vibrar. Elas, pô, legal, ela é bonita, mas a perna dela é muito grossa, tal. Vai falar, vai falar. Sua voz é grossa, está muito louca, está pouco loura, é alta, deve ser um pouco exaltado. Qualquer coisa, não sei o que. Vamos falar alguma coisa. Em cima do trio, eu tenho um poder de leitura labial. Foda. Então, a pessoa falou aqui, Viviane, eu já li a boca aqui, já falou. Já percebi, já sei o que está falando. Eu tive a oportunidade de sair esse ano no trio por causa de Rafa Gouveia. Valeu, Rafa! Aí eu saí no trio de Rafa Gouveia esse ano. E realmente, eu nunca tinha saído no trio. Então, quando você está ali em cima, velho, você vê tanta coisa, você vê as pessoas falando, você vê a briga, você vê tudo. O da Rafa é quando o trio passa e você não consegue terminar a história que você começou a ver ali. É muita coisa. É muita coisa. acontecendo, aí você fala, rapaz. Aí você vê a pessoa pegando aqui, demora um pouco porque está pegando, mas está levando todo mundo aqui, pegando todo mundo. Enfim, em cima do trio é muito divertido. Inclusive, quero repetir mais vezes. Inclusive, aproveitar e estender aqui o convite. Não sei se a Paulinha convidou ano que vem. Bora sair lá no tripodão. Pelo amor de Deus, a gente te ama. Eu fiquei super arrasada que o Rafa chamou para eu ir também. Eu viajei. Eu estava de boa no carnaval. Ele me liga. Eu não fui. Ele me liga. Léo, eu digo ele, e aí, você quer ir no trio? Aí eu falei, vamos embora. Aí ele, amanhã, acho que era uma segunda de carnaval, sei lá. Eu falei, amanhã, tal hora. Eu falei, Olha, vale com o Dani. Eu mandei o seu pai, Dani, eu não vou conseguir não, porque o Dani estava viajando. Eu encontrei ele no shopping, ele achou que eu estava indo pegar camarote, eu falei, que nada, estou comprando meia para poder viajar. Mas ano que vem, a gente vai estar lá colada. Sempre que eu viajo. A carnaval, eu vou todos os dias. Mas vocês não entram em contato só no carnaval, não, porque a gente tem amigo que só fala carnaval. Não, aí não. Tem isso. Oi, amiga. E aí? Aquela velha foto, não tem cortesia, não tem lugar no dia. Bota no status do WhatsApp, bota no Instagram, bota no... Não, não se preocupe. A gente abraça, e quando não dá para abraçar em cima, porque como a gente aluga para a prefeitura, governo, aí tem os convidados da banda, tem banda que tem o Cereira maior chatice. A gente faz um bloquinho ali na frente, uma cordinha. Que máximo. É a mais animada até. É ótimo. É bem legal. Pode botar mais um bloco. Paulinha comanda esse bloquinho. Oh, meu Deus do céu. É tão certo quanto o sol de manhã. E ela gosta de festa também. Gosta. Ela gosta da agitação também. Ela, assim, para festa à noite, ela não é tão... Porque agora ela está também muito focada, trabalha, estuda. A bicha acorda cedo, né? É. Menina. Não sei como é a agita. Ela é musa inspiradora, total. Menina. E olha, assim, como come, tem um corpo bonito, viu? 5 da manhã. Eu fico vendo. Ela está com um corpo lindo. Está, menina. 5 da manhã, não tem condição nenhuma. Não, nem eu. 5 da manhã. Eu amo treinar. Gosto de treinar. Eu estava indo dormir essa hora. Muitos momentos na minha vida que eu lutei, eu tive insônia a minha vida toda. Minha mãe disse que pequena, ela saia com meu pai. Quando eu voltava 3 horas da manhã, eu estava no colo de minha avó. Meu Deus. Menina, você está acordada. Então, foi a vida toda com insônia, da noite e tal. Trocando, trocando tudo. Isso. E muitos anos eu tentei lutar contra isso. Eu ficava, dava 3 horas da manhã. Gente, preciso dormir. Preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Agitação em pessoa. Mas quando você quer relaxar, você faz o que? Chegou em casa, Viviane? Faz o que lá? O que você faz de hobby? Primeiro, quando eu chego em casa, eu tenho que dar conta da criançada, não é? Então, eu chego, eu tenho que botar a janta, botar no banho, adiantar alguma atividade, o rolê todo. Depois, eu gosto muito de filme, assim, eu estou bem na fase, não fase caseira, mas, assim, é fase. Tem fase que eu estou mais em casa, tem fase que eu estou mais na rua, mas, assim, gosto de malhar, de assistir filme, fazer programação com os meus filhos. Praia, não tenho ido porque não tem sol, não é? Essa época, normalmente. Mas a minha adolescência inteira, eu era a maior rata de praia, assim, de Aguaribe, Porta Barra. E me diga, a gente falou muito do carnaval aqui, mas você fez turnê também fora do Brasil, não é? E aí, como foi isso? Você foi em Portugal, eu acho, não é? Eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência, como é ir para fora. A gente estava na época de São João e surgiu a oportunidade de fazer Casquinha de Siri, que era uma casa de shows que tinha aqui. Assim, frequentava umas mulheres, assim, diferentes, assim. Então, tipo assim, o Casquinha era meio, assim, meio adulto. E aí, surgiu a oportunidade do Casquinha, aí a gente ficou, ah, será? Casquinha de Siri, não sei o quê. Aí a gente foi fazer uma temporada de forró lá e sentou o português, dono da gravadora, se amarrou. No Casquinha. No Casquinha. Pra você ver, né? Esse negócio de preconceito com bar. Tudo é caminhada. A Vingadora agora está vindo fazendo o caminho inverso, fazendo bares e tal. Massa. Então, o que vier, a gente está fazendo. Aniversário, batizado, casamento. Contratantes! Alô! Então, assim, o Casquinha veio trazendo essa coisa do da... dos prefeitos também, que tinham muito. Então, a gente fechou o São Pedro inteiro lá, várias prefeituras, meu pai sentava lá. E conheci esse português, que era o dono da gravadora. E eu fui para o Rio de Janeiro gravar com o Lincoln Olivetti, que era um arranjador, assim, super renomado. Ele já foi, mas gravou com essa galera toda. Eu gravei um disco lá, gravei com o rapper de Portugal. E a gente lançou em 12 países. Aí fui para Portugal, fiz as TVs lá. É um país super pequeno, né? Então, eu fiz todas as TVs lá. Com uma semana, o povo já estava... O Gunhê! O Gunhê! A gente adoteou isso gravado. Eu fiz vários programas de TV e a gente fez uma turnezinha lá. Foi bem legal, porque os portugueses gostam, né? Mas é isso, o pessoal lá que adere. É aquele... O brasileiro saudoso ou é o pessoal de lá mesmo? De Portugal também. Inclusive, eu tinha a minha manager lá, que foi uma pessoa... Filomena Cardinale, que eu perdi o contato e queria muito resgatar. Já procurei. Não tenho, assim... E ela foi a pessoa que cuidou de mim lá. E aí, 5 horas da manhã, tinha um programa que começava às 7h, a gente tinha que sair às 5h. Eu não esqueço disso. Foi uma coisa que me marcou muito na turnê. Aí ela falou... Quando eu desci, era 5h10. É por isso que eu não atraso mais nada em minha vida. Aí ela me deu uma chamada e falou... 5 horas... São 5 horas, não é 5h10. Aí eu já tomei essa chamada e eu aprendi para a vida, assim, falo isso. E ela era portuguesa? Portuguesa. Eles são muito... Muito. E, tipo assim, pontuais. Eu amo gente pontual. Eu amo gente pontual. Eu acho maravilhoso. E é uma coisa que eu prezo hoje pela pontualidade. Eu acho que é uma demonstração de educação. Também acho. Não, de educação. Também acho. Porque o baiano tem essa coisa dos 15 minutinhos. É de educação, assim. Você marcou comigo. Alô, e o treine? Para treinar? 8 da noite? É 8 da noite. Entendeu? Não é 8 e 15. Cadê ele para dizer que você não atrasa não, às vezes? Pergunte a ele. Pergunte a ele se eu atraso. Quando eu vou atrasar, eu digo logo. 2 horas antes, eu falo, olha, já fiz meus cálculos, não vai dar tempo. Se você quiser ir só, você vai só. Entendeu? Porque não vai dar tempo. Não, eu vou te esperar. Beleza. Mas eu fui organizado. Eu não marquei a hora. E aí, em cima da hora, a pessoa manda mensagem. Não, umas 15 minutinhos. Não. Era o horário que era para chegar. Entendeu? Mas, enfim, eu sou muito... Foi uma coisa que eu aprendi para a vida e foi uma experiência maravilhosa. Porque eu tive essa resposta, não só dos portugueses, como os brasileiros que a gente encontrava lá. E essa coisa do país, rapidamente, assim, em uma semana de TV, o povo já me reconhecendo no shopping. Eu falei, meu Deus. Que máximo. Foi, foi. Só que acabou que desandou a coisa da gravadora com a gestão aqui. Eles fizeram a produtora gigante aqui, a gravadora, uma casa. Mas aí teve um probleminha na gestão e acabou que a gente não deu continuidade, assim. Mas foram para 12 países. Eu gravei um clipe e tal. Teve até crítica, porque aparecia eu no carro convencível, não sei o quê. E aí teve uma crítica. Não sei se foi na Holanda. É um lugar muito chique. Ah, é muito chique. É uma revista falando... Haters na Holanda. Que não condizia com a realidade do país. Sim. Mas a galera vende muito isso, favela, tal, não sei o quê. E eu estava um pouquinho mais glamourosa. Foi uma crítica. Que é relacionando ao Brasil, no caso. As pessoas têm essa coisa da leitura, que o Brasil é favela, que não sei o quê. E é o que se vende também muito. Você vê nos clipes da Anitta e tal. Que também é uma realidade. É uma realidade. Não é mentira. Não, não é. Me veio aqui um vento, como sempre. Um insight. Todo mundo faz teatro. Você fez teatro? Fiz. Todo mundo faz teatro. Você também? Não, não fiz lá, não. Mas eu fiz teatro. E aí, foi o que é isso? Queria ser atriz? Fez para se soltar? Sempre teve um pouquinho, né? Eu me lembro que eu pequena, aqui esse negócio do TagCast, é muito legal. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente já fazia pequena, de programa de entrevistas. Por isso que eu preciso passar essas cassetezinhas, que esse já era o menor da câmera. Você vai sair daqui com isso anotado aí no celular, em algum canto, para fazer para amanhã. Quando você for olhar esse negócio amanhã, você vai ver, não dá tempo. Olha, olha. Vai olhar logo isso. Gente, eu já vi que tem umas fitas lá tudo cheias de mofo. Aí tem eu pequena, com minhas amigas, e a gente fazendo um programa de entrevista. Então, eu sempre gostei dessa coisa do teatro. Sempre passei, olha a arte ali, ela toda se conversa. Então, eu sempre tive vontade para saltar mais, também, porque, para falar, eu era meio travada, porque o negócio era cantar. Eu era zero enrolação. Inclusive, as minhas professores de canto falavam, Viviane, você tem que entregar mais para a back vocal, cantar menos. Você quer cantar, eu fominha de microfone, eu queria cantar a minha parte, a parte do back vocal. Então, você tem que descansar agora. Você tem que me prender. Tem! Você faz o tempo também. Você faz a mesma parte. a arte sempre passei, mas não profissionalizei. Mas é uma parada assim que... Cinema... Eu fiz faculdade de cinema e vida, eu larguei no meio, mas entrei, fui da primeira turma de cinema de Salvador, da FTC. Show! E depois fez alguma formação assim... Não, não me informei nada. Meu pai falou, estude, estude, eu entendi, estúdio, estúdio. Essa agora foi boa. A galera da área conhece. Eu entendi estúdio, gente. Eu nunca tinha ouvido essa piada, não. Mas é muito bom. Estúdio, estúdio. É isso mesmo. Mas não adianta, se não mexe com a gente, não vai. Mas, Imbabem, que mexeu com você, você está retomando aí sua carreira. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez que você aceitou o nosso convite. Nós amamos a família trípode, porque só falta a mamãe vir aqui. Só falta. Ela disse que não, mas ela vai ter que vir aqui um dia para contar as histórias dela, porque eu acho que tem muita história, ela também é assim. E ela viveu, vocês duas. Aí todo mundo vai fazer as conexões, gente. Já vem começando assistindo, uma irmã, uma irmã vai assistir a mãe, vai ficar maratonar, é tipo, a série vai maratonar a família. É tipo, Creplúsculo. Teve os livros da mulher, agora na versão do homem. É, vai ter a versão da mãe depois, exatamente. Mas, enfim, eu queria muito agradecer mesmo que você aceitou o convite. O papo é, passou bem rápido, inclusive. Mais de uma hora já. Já tem uma hora? Oxe, é mais. Muito rápido, a gente normalmente tem essa média de horário aí. Enfim, muito sucesso para você. Muito mesmo. Eu acho que dá para perceber que você realmente faz porque gosta, né? Um brilho no olho, né? oportunidade que você está tendo agora. Eu realmente espero que a gente sempre falar isso aqui, né, Dani? Que o pessoal que passa aqui, as coisas acontecem, fluem. Um trampolim bom. A gente pode não ter a maior visibilidade hoje, mas acho que a gente tem uma energia boa. Sim, demais. E isso as coisas acho que fazem acontecer. Eu sou muito de energia. Quando eu senti... Na verdade, quando eu comecei a assistir vocês, eu falei, pô, eles têm uma sintonia massa. É leve, é solto. É. E eu amei também. Eu agradeço demais o convite. E a gente faz a curadoria das pessoas que a gente realmente acredita que são pessoas com potencial. Então, a gente quer... É, que a gente gosta. Vai acompanhar, continuar acompanhando, falando lá. A gente está sempre lá, a gente está sempre ali comentando. Então, é aí tal coisa. E torcendo de verdade. Algumas coisas que vocês falam aqui, a gente chega lá. E aí? Você disse que ia viajar. Estou vendo aqui, você disse que ia tal coisa, não sei o quê. Enfim. É isso mesmo. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você deixasse aí um recado para o pessoal. Falar o que você quiser. O que você quiser, sobre a banda, para o pessoal te acompanhar, suas redes sociais. Isso, é isso. Minha rede social, meu Instagram é arrobavivianetripod. Tem um da banda Vingadora. Quem quiser seguir, pode acompanhar por lá algumas coisas, o que vai acontecer. daqui para frente, que para mim também ainda está meio solto, mas estou entregando muito a Deus e agradecendo essa oportunidade de estar podendo voltar aos palcos. Então, estou realmente num momento muito feliz, apesar de a gente não saber direito o que é que vai acontecer, mas a oportunidade de estar no palco de novo. E agradecer mais uma vez o convite para vocês. Um beijo para todo mundo que está aí, que acompanhou. Eu agora vou estar seguindo direto, já estou seguindo o canal. Na verdade, não façam mesmo. Então, toda vez que eu vou receber a notificação, toda vez que vier, eu vou acompanhar e agradeço demais. Foi muito massa relembrar aqui coisas que eu já não falava há muito tempo. E tem muitas coisas ainda que ficaram sem falar, com certeza, e coisas novas que virão que você vai fazer a parte 2. Quando tiver novidades, você vem aqui para poder divulgar. Tudo EP, eu gosto do show, todo o espetáculo. Enfim, gente, estamos caminhando, como eu disse, para o finalzinho. Muito obrigado. Peço mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha, comenta, segue a gente nas redes sociais, arroba tagcast no Instagram, arroba tag.cast no TikTok. Me segue também, arroba leo samparalelo. De vez em quando, eu boto umas coisas interessantes. Outro dia, não. Tem dia que eu estou... É tipo assim, um dia é oito stories, no outro dia, oito stories. Pode ir lá. É legal. Eu acho que é sempre legal. E eu estou com crise de identidade, então mudei meu arroba, então agora arroba danielalencar.ark A-R-K Ela olha para mim, gente. Vocês viram? Ela olha para mim assim. Era danielalencar.ark Era muito ponto. Aí ela fez danielalencar.ark .ark Pronto. Entendeu? O outro está rindo. Está rindo de quem, menino? Podia ser danielalencar. tagcast. Pois é, está vendo? Estou tentando lutar ainda por um arroba bom, mas por enquanto é receita. E ela tem que postar mais, né, gente? Eu que sou oito e oitenta. Tem dias eu não posto nada depois de cinquenta tracinhos lá no Instagram. Está postadeira, hein? Está postadeira. Tem dias que eu estou virada, mas tem dias que eu não... Tem dias que ela bota o CD completo da aula de fit dance. Porque tem dias que... Ela bota ali várias histórias, né? Tem dias que meu dia é interessante. Tem dias que meu dia é uma bosta, eu não vou... Eu já acordei, calma. É isso. Acordei, trabalhei, é isso. Gente, as pessoas gostam da rotina. É de saber isso mesmo. É porque eu não gosto da rotina. Você escovando dente, você... Gente, é isso. Eu não gosto da minha rotina e não gosto de ver a rotina nos outros no Instagram. Eu sou do contra. Você quer ver o quê? Você quer ver o povo viajando, quer ver o povo fazendo coisas diferentes. Coisas novas. Tipo assim, eu acompanho a Virgínia, por exemplo. A gente vai fazer outro podcast daqui a pouco. Não, mas vamos lá. Aí eu acompanho a Virgínia mesmo de Zé Filipe. Eu já estou enjoada de todo dia acordar e ela está lá dançando. Entendeu? É isso. Aí você quer uma coisa diferente. Sempre quer uma coisa diferente. É isso. É sobre. Enfim, obrigado, gente. Como eu falei, acompanha a gente. Beijo. Continue aqui. E espero que tenham gostado desse episódio. Até o próximo EP. E obrigado, Red Burger, mais uma vez. Estava uma delícia, viu? Muito bom, velho. Sério, beijo. Tchau. Beijo no globo. Tchau. Tchau. Tchau.